Salve família! Salve! Estamos aqui para fazer o react de Atlético Goiâniense em Coríntios pelo Brasileirão 2021 Mas antes, a gente tem um recadir para vocês Quer fazer parte do grupo de WhatsApp, ter acesso antecipado aos vídeos e ter stickers personalizados para estar usando nas lives e nos comentários? Então se torne membro, a gente tem o plano de 1,99 e 4,99, certo? Lembrando, você não precisa ser corintiano, você pode ser palmeirense, flamenguista, santista, são paulino torcer para qualquer time, o importante é você estar participando, interagindo com a gente, fechou? Você que usa a EOS, entra no link aqui que vai estar na descrição ou entra em contato com a gente no Instagram que a gente vai estar mandando o link para você poder virar membro também, fechou? Bora para o vídeo! Bora, Corigão! Coríntia! É para ganhar essa porra, hein, meu? Já estou irritado já, caralho! Já é para ter gado juventude! Mano, você chegou a ver os lance de goleiro de Coríntios contra todos? Dois metros, o bravo, ele é bravo, João! Nossa senhora, João! Ele é rápido, João! Ele é chique, com braço rápido, várias bolas rasteiras, honrado, João, só par! E quando eu fui, deixa eu estar naqueles colocadinho assim, longe ele vira no buscar, não estava fulgando, João! Eu só acho que os polícios deviam tentar contratar o gol! Ah, é, confia! Vai contratar sim! De quantos atos, o moreno, é um tomo, moleque, João! 2 metros de altura um moleque tem Meu Deus, cara, se acelere 20 minutos no primeiro tempo Vocês já cansaram Olha o Gabriel, mano O nome de Deus, cara Olha a senhora, mano Olha esse moleque, tio Bora, garoto Ah Boa Mano É o Fagner, mano Fagner quando Fagner é zica, tio Olha lá Vai, garoto Bora Pra que coloca o cara aqui Se ele é esquerda, mano E natureza marvada Silvia é meio pangarete Das ideias Se é pro cara puxar a paninha de fundo Coloca ele no lado certo e de outra Se bem o campo tá muito fraco, ó Só tem o Juliano, só É que o Gabriel a menos, cara Vê ele é de dois marcadores Toma no cu, caralho Vê ele é de dois marcadores Porque o marcador é o Gabriel É só tirar esse idiota que não vai precisar de dois Meu Deus do céu, velho Olha lá Correndo todo errado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não dá, mano Eu tô falando, João Foi seis Eu comi dois e meio Ahn Meu Deus Os moleque da zaga tá bom, velho? Os moleque do Raul, velho? Tá fazendo o básico, meu Deus do céu Bora, meu filho Isso aí é só não poder atrapalhar o jogado, mano Ahn Que inferno, velho Mano, eu tô sentindo um ódio de um caralho Não deu nada Sozinho, mano Foi ele perder a passada, mano Perder a passada, mano O que que ele fez pra fazer? Ele até se pôr demais, ele até se pôr os amigos Só que ele passou O que? Ahn O que? O Pai NoMigal tinha que botar com o Vasco, mano O primeiro momento, ele teve até um pouco de sorte, né? O Pai NoMigal, ele pergunta, ele não tá mal, mano Depois da final do mundo, é que ele se pôr a conta, eu lembro, gente Eu só tô fazendo pra você naquele dia, não Eu não te odiava ainda não Mas ele é narrado, gente Vamos! Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee VAMO! É o melhor visitante do Brasil, família! Ótio! Vamos, Conegão! Vou comemorar o jogo do Conegão! Caralho, caralho! Eu nem esperava esse gol, gente! Nem eu já tô no outro! Eu já tinha tentado esperança já! Mas eu falei, gente! O Felipe tá aqui na voz dele de perto! É, videogame! Não é bom nada a ver, mano! Boa massa, João! Escuta a pancada! Escuta! Eu não meti dois, mano! Ó, Juguês Cobral, que me tocou pra ele, João! Boa massa! Tava do lado dele, João! Boa! Eu tinha tentado esperança já! Caralho, filho! Vai checar o que aí? E a gente ia pedir a esperança já! Vitor, os quatro! Basileiro do ano passado! Pariu o Atlético tentando... Pá! Meu Deus do céu, mano! Boa, Cássio! Boa, Cássio! Pega! Isso, caralho! Desgraçado! Boa, João Vitor! Vai que dando tempo! Vai! Ô, Gustavo, mano! Você tá me tirando, velho! Eu nem vi o que ele fez, não é? Ele abriu o valor do gol! Ele ficou segurando, João! A bola aí, o cara veio pra cima dele! Esse é o único ruim, João, de zagueiro que tá começando agora, velho! No profissional! Olha o que ele fez, mano! Eu não fui o Rodrigues, olha o que ele fez! Sai! Sai! Tira, hein, Cássio! Começou a retenhar espaço do nada, João! Brota espaço da puta que pariu agora, João! Que porra, viado! Não tinha um ataque dos caras aí! Quando você faz um gol, começa! Pega os caras e não querem atacar, João! É fácil demais aí, ó! Parece que os caras querem atacar de todo mundo! É! E chega fácil! Dá pro mosquito! Toca! Toca, Fluminha! Era pra ele ter adiantado aí na hora que ele pegou a bola, mano! O importante é não ficar careca! Isso aqui dá pra pentear! Você penteia assim, ó, pra frente! Saca! Pular dentro! Beleza! Ou seja, tipo... Aparecer no bolso, João! Tira a barbatana aqui, fica com a testa gigante! A barbatana é legal! O problema é você virar um domenico, mano! É você ficar... Ah, estica de novo! Virar um galeote, João! Ou vai ganhar logo! Cabeça de sangue de valsa, gente! Tchau, beijo! Vamo de novo! 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 A barbatana é muita boa, velho! Vamo de novo! Vamo de novo! volta de dia. Nossa gente, vocês não prestem. Não, não prestem. É você ter 20 anos e ficar treta, não. Olha o teu de cabelo aí, Felipe. Você vai comando o quê? Então, mas não tem negócio depois da Vasco já o segundo até o segundo ou o segundo? Porra! Agora! Nossa, as tiradas. Não tem falta não. Ah tá. Maluco. Eu fiquei com medo dele da penalti, mãe. Quando ele começou a apuntar pro chão eu já comecei a ficar em choque. Deu pra cima. Pra levantar a bola na grandeira. Aqui na segunda, atrás, no desvio! Aê! Filó! É nóis! É corrente! Power de jogo! Se fuder, time filha da puta! É nóis! Não dá no cu, caralho! O time idiota do caralho, mano! Se fuder, velho! Puta que pariu, time desgraçado, mano! Que mergulho, mano! Cássio, mano, frouxa do caralho! Mandar o copo, filha da culpa! Ei! Ei! Tá impedindo, ele participou! Tá não, tá não, tá não! Tá não, tá não, tá não! Por que você fez isso, meu amigo? Em cima do gol, deixa a bola, velho! Vai se fuder! Não, meu amigo! Dentro do gol, filha! Ele vai pra dentro do gol, viado! Vai pra dentro do gol, viado! Reflexo de idiota, João! Eu não fudei com a culpa! Se ele jogasse pelo menos pra fora do gol, viado, ele conseguia tirar, tá ligado? Fala brilho! Pelo amor de Deus! Fala brilho, mano! Fala brilho, mano! O 제일 do gol, não teme, mano? Vídeo, não sei pro time de ninguém, mas vovam secando seu! Não vai perder mais tarde, mas que em Fluminense vai ser bom. Hum, mano. Vai revisar. Nosso bolo vai ser, ah, sacanagem. Não, não é possível, não bagulho. O cara tá na fake do Roger Guedes, caralho. Depois é a Leila que faz Pix. É verdade. Depois é a Leila que faz Pix. Aquele Pix aleatório que tá contratando todo mundo. Ah, o Duílio vai ter dinheiro pra fazer Pix. Tem! Tem! Tem sim! Tem sim! Mas ele é atrapalhado. Mas ô, ô, ô Roger Guedes, ô. Como é que não tem dinheiro ele tá contratando? Como é que não tem dinheiro ele tá contratando? Como é que não tem dinheiro ele tá contratando? Ah, ele atrapalha com a jogada. Não, 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 não. Atrapalha nada. Tem nada atrapalhando aí. Olha! Ele toma a frente do Guedes e a bosta cabeça. Tem nada a ver, tem nada a ver. Tem nada a ver. O cara tá ficando olhando o Guedes o tempo todo. Tem nada a ver, pode crer. Tem nada a ver. Se não é roubado não é Corinthians. O cara toma a frente do Guedes e... É, Corinthians também é roubado. Se não é roubado não é Corinthians. Corinthians também é roubado. É assim. Puta que pariu, velho. Não, não. Eles tomam pra dentro do Guedes. Agora em cima deles, olha que tosco, mano. Olha o viado, mano. Aí não é isso. Nada a ver. Não tava impedido. Não tava impedido. Pelo amor de Deus. Não tem participação. Não tem. Não tem. Ele sai do corpo, Pabllo. Ele sai do corpo, Pabllo. Pelo amor de Deus. Só tem participação quando ele sobe na bola. Ele não sobe. Ele subiu, meu filho. Ele subiu, Pabllo. Ele abaixa, ele sai do lance. Ele abaixou. Ele abaixa porque viu o outro filho. Ele abaixou porque viu o outro filho. Ele abaixou porque viu o outro filho. Ele abaixou pra sair do outro filho. Olha lá, olha lá. Para, João. Vai tirar o gol, vai tirar o gol. Ele deu um beijo. Parabéns, caralho. Poxa, é nóis, porra. Por que que tá errado? Porque o cara é participado. Ele não tem participação. Ele abaixa. Ele abaixa, Pabllo. Ele abaixa, Pabllo. Ele abaixa, Pabllo. Ele subiu, viu o jogador do Atlético pulando. Ele abaixa, filho. Ele não tem contato com o jogador do Corinthians. Ele entrou no lance, filho. Ele entrou no lance. Ele entrou no lance, velho. Eu falei esse contato. Não tem contato com o jogador do Corinthians. Ele entrou no lance. Ele entrou no lance. Vamos dizer, vamos dizer. Viado, se passa o cara impedido. Na frente do goleiro, o cara chuta. Ele passa do lado da bola. Um te dá impedimento e o outro que vai derrubar a bola. Tá louco? Esse que vai no Brasil é uma barda do cara. Viado, ele não tem contato com o jogador. Eu vou te dar um exemplo. Mas esse time horroroso merece. Na época da escola, você tá correndo. Alguém coloca o pé assim e tira. Sem tocar em você. Não, tem nada a ver. O cara não te atrapalhou? Não. Você parou de correr porque você achou que ia cair. Não, é porque o senhor sabia que o juiz não ia dar falta. Pelo amor de Deus, cara. Não tem motivo pra essa merda desse time matéu civil. Ele não sabe mexer, cara. Eu não sabia mexer. Ele colocou o Xavier. Ele colocou o Marquinhos. Ele colocou o Araújo. Ele não sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele tem que se fuder na vida dele, cara. O cara tá ganhando o que? Pra fuder o time. Ah, pelo amor de Deus. Ele previa isso aí. Manda pra São Paulo então, cara. Joga com o Crespo. Tem o Crespo também? Tem o Crespo é São Paulino. Troca lá. Fica com aquele batuqueiro do caralho lá. Não tem dinheiro nem pra pagar o jogador. Só o Fabio Santos, mano. Maluco idiota, tio. A gente conversa daqui em três meses. Gente, eu acho que vocês já não vão editar um a um, gente. Vocês viram que eu acabei de passar. É a forma do caralho do um a um. É o caralho do um a um depois de ter... Como que eu acabei de passar? Eu tolei três e ano. O Inca não tá jogando merda. Obrigado. Eu tomei cinco pros caras. Não adianta. Eu tomei três. Olha isso. Puta merda, mano. Essa merda, tio. Não vai adiantar. Não vai adiantar contratar jogador se continuar. Gabriel, Silvinho. É que agora eu não tenho Gil. Fábio Santos. Mano, todos os cruzamentos é na porra da lateral esquerda. Cacete. Vai se fuder, caralho. Toda porra do que é melhor atrás dele. Gente, para de reclamar. Eu acabei de perder de três. Por que vocês tão reclamando? Não acerta os cruzamentos. Pera puta, Silvinho. Sabe o que ele faz, caralho. Ele recebe pra fuder o time, esse filha da puta. Pô, tá recebendo. Esse... Cara de... Ele diz o inferno, mano. Ô, nosso. Ô, Gabriel. Ô, Gabriel. Esse idiota, mano. É Gabriel, cabeça de lâmpada. Vai! Se livra da desgraça do Camasso, se livra do Orteiro. Pra parecer porra de Gabriel. Que que o Cássio fez, amigo? Vai embora daqui, Silvinho. Seu idiota, lixo do caralho. Iduílio. É pra rescindir o Gabriel, mano.